O Amor é o Grande Campeão Todo sofrimento Ele é Deus, Criador e não falha O Amor é o Grande Campeão Nas mais difíceis batalhas Supera tudo Todo sofrimento Ele é Deus, Criador e não falha Transforma o adversário eventual É companheiro na Ceará de Luz Região de Deus é o campo neutro do amor Amor do novo mandamento Onde seguimos Jesus O Amor é o Grande Campeão Nas mais difíceis batalhas Supera tudo Todo sofrimento Ele é Deus, Criador e não falha O Amor é o Grande Campeão Nas mais difíceis batalhas Supera tudo Supera tudo Todo sofrimento Ele é Deus, Criador e não falha Transforma o adversário eventual O Amor é o Grande Campeão O Amor é o Rei O Amor é o Grande Campeão Esqurophy É o Grande Campeão O Tribunal É o Grande Campeão O Amor é o Grande Campeão A verstecação Esquavilha Legenda Adriana Zanotto